Fogo e cuspe 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 Vocês são Karja da Sombra, não? A gente é a Ordem do Crepúsculo. Qual seria a diferença? Quando o usurpador Avad matou o pai dele, fugimos com os Karja da Sombra para pôr do sol. Nossas vidas lá eram difíceis. Savohar viu nosso sofrimento e nos elevou e protegeu dos clérigos corruptos e falcões sem coração. Quando aquilo acabou, Savohar nos tirou das terras da Sombra. A longa noite se encerra e o sol poente nos levará à salvação. E assim ele nos batizou a Ordem do Crepúsculo. Viemos para o Oeste em busca de vida melhor. Por que não voltaram para a Meridiana? Avad é patricida. Não seremos súditos de alguém como ele. Nós temos que andar no Crepúsculo até o meu volar. Savohar vai nos guiar. Aham. Tem um Ocerain em Minéria. O Toland. Ele quer muito aquela ave de tempestade. Sim. Ele esteve aqui ontem mesmo. Sujeito muito desagradável, até para padrões Ocerain. Ele fez tudo o que era a ameaça. Só que a gente não se intimida. Entendo perfeitamente, mas ele tem cabanas. Logo, logo ele vai vir com o bando inteiro. Savohar vai nos salvar. Sempre salva. Só precisamos esperar mais um pouco. Não há mais tempo, Lokasha. Vocês precisam arrumar suas coisas. Nós não vamos deixá-lo. Nem vamos permitir que atrapalhem a meditação. Bom, eles vão tentar. Olha só pra vocês. As máquinas quase exterminaram seu povo. E os capangas Ocerain tão de olho só esperando pra atacar. Vocês correm perigo aqui. Precisam pegar o Savohar e partir. Essa situação é a pior que nós já vivemos. Eu sei que não podemos ficar aqui. Só que sem Savohar de guia. Me dê isso. Mas a meditação. Se ele ainda não recebeu a visão, ele não virá. Me deixe ao menos vê-lo. Se ele está lá em cima há dias. Sim, sim, acho que isso faz sentido. Por favor, tome cuidado. A trilha até a torre está desmoronando. Savohar é forte, mas a escalada não deve ter sido fácil. Eu imagino. Deixem a Nora passar. Não quero dar tudo com ninguém. Melhor pousar. Não! Não! O verdadeiro sol acima, o verdadeiro sol diante, mostre o caminho anoitecer. Não, o recipiente tem que estar vazio, para a visão. Esquece a visão, você precisa cuidar dos médicos. Na subida para cá, vi que partes da trilha desabaram. Foi assim que você se feriu? Minha dor, tudo parte do ritual. Você está ferido, e o seu povo não pode mais perder tempo. Olhar para a ave tempestade não vai resolver nada. Você não entende o preságio. Ele caiu. Aqui, o Sinaleiro. Eu só preciso ver o caminho do Crepúsculo. E o meu povo terá um celular. Desculpa. A Lukashia está fazendo o que pode lá embaixo mais. Tem máquinas hostiças. E Osseron também. A Ordem está com medo, Salhar. Os últimos raios do anoitecer queimarão os medos dele. Eu acho que... Seu povo está preocupado com você. Eles precisam de abrigo. Segurança. O verdadeiro sol acima. O verdadeiro sol de noite. Eu acho que o caminho do anoitecer. Acho que você esteve de cara com sua salvação esse tempo todo. O verdadeiro sol acima. Preciso do coração daquela ave tempestade. O verdadeiro sol acima. O verdadeiro sol acima. Seu mor периamente. O Cableiro principalmente. Pronto. O Oncerra estava vigiando seus camifus. Deve ter ido buscar o Talmud. Preciso tirar o lado dele antes que ele volte. Pronto. Com o valor desse Corascão. Por uma dengue, seráenschaft uno. No alimento, roupas, nem pronta. Isso é uma boa ideia. Isso é uma boa ideia. Vamo votar! Preciso avisá-lo, Caixa. E dá o coração dado, Tempestade. Sai logo da frente. Não. Eu sou do bem. Então vou dar mais uma chance pra vocês sumirem da minha frente. De uma vez. Você não passará a Úlcera. Se escolher violência é por conta de sua consciência. Claro que os carros já tinham que dificultar o que podia ser fácil. Beleza. Ouviram. Usem a consciência de vocês. Espera aí, Tolland. Você de novo? Escuta, minha paciência tá no limite. É interrompeada, Tempestade. As peças são minhas. Não importa quem esteja no meu caminho, se eu faço de Snor ou Caixa da Sombra nojenta. É tudo meu. Quer mesmo fazer isso, Tolland? Você sabe quem eu sou. O que te faz pensar que um único Ocearon idiota pode ir comigo? Nós somos quatro. Maldição. Beleza. Parabéns. Tô tranquilo. Nem preciso daquelas peças. Mas essas pessoas vão precisar de muita ajuda. Beleza, gente. De volta pra Minéria. Quero uma cerveja. Eloi. Obrigada. De novo. De nada. Toma esse coração. Use-o pra comprar comida, roupas, abrigo pro seu povo, quem sabe até terra pra construir um novo lar. Eu... Isso... Savohar tem que tomar essa decisão. Não. Lamento, Lukash. Savohar não vai voltar. Ele se foi. Sei que é difícil. Mas seu povo precisa de um líder. Vá pra Minéria. Fale com a Forjadeira, Petra. Dê o coração da máquina pra ela. Ela vai cuidar de você e do seu povo até que possam se restabelecer. Achar seu caminho. Vou fazer o melhor, Eloi. Que opção eu tenho? Aqui. Aceite, por favor. É pouca coisa, mas espero que te ajude de algum modo. A Minéria.